Vamos lá, gente! Vamos lá! É isso aí, meu amigo! Mais um momento, vamos aqui! Pensado, desigutido Saindo ou por eu No lugar pra ficar Caminhando Seis pulos certos Até que cheguei A melhor lugar Ao ver o aberto Nas águas Que vim ao que conto Deixando o rei De repente Ouviu cantar Tanto apaixonado De uma serenha Deixar Sobre as ondas Que viriam o poder Avistei de longe A mais linda flor Daquele morrer Todas as estrelas Subiu Meu mundo vazio Me encheu de amor Agora eu quero ouvir! Vamos ver! Sereia 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 Seu canto Valeu amigo Deixando o rei Alta De felicidade De felicidade Vamos lá! Sereia Sereia O luz Sereia Eu sei que não sei Mas sua palavra Os sonhos Tem realidade De felicidade Sucesso! Sucesso! Boa louco, velho! Vai comigo! Muito bem! Muito bem!